Ó, hoje o presidente Lula vai visitar os municípios que foram atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul, mais especificamente Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio. Joellen Soares está com a gente ao vivo, ela fala conosco de canoas e tem as informações. Oi Joellen, bom dia. Bom dia Joellen. Oi, oi pessoal, bom dia pra vocês e pra quem tá nos acompanhando, é isso mesmo. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, retorna pela quarta vez ao Rio Grande do Sul desde o início da enchente que atingiu o estado. O presidente irá acompanhar o trabalho de recuperação em uma das áreas mais afetadas pelas cheias do último mês, que é a região do Vale do Taquari. Lula visitará o bairro Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul, onde 650 moradias foram destruídas. Em seguida, visita o município de Arroio do Meio, onde visitará a cozinha solidária do movimento de atingidos por barragens. Uma outra preocupação aqui no estado do Rio Grande do Sul é pelas mortes por leptospirose. Já são 15 registradas desde o mês de maio. As duas últimas mortes foram registradas nesta quarta-feira. As vítimas viviam em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, e Igrejinha, no Vale do Paranhana. Outra questão também é sobre os voos. A questão do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Devido à suspensão por tempo indeterminado das operações em Porto Alegre, desde o dia 27 de maio, a Base Aérea de Canoas, que fica aproximadamente a 15 quilômetros da capital gaúcha, tem operado com voos comerciais. Só que a Agência Nacional de Aviação Civil autorizou nesta quarta-feira que a Base Aérea de Canoas possa operar voos internacionais, entre os dias 7 a 9 de junho, para o transporte exclusivo da equipe de futebol Delfin Esporte Clube, do Equador, para participar dos jogos da Copa Sul-Americana 2024. Esse é o time adversário do Internacional. Eles embarcaram às 11 horas da noite desta quarta-feira, ou seja, uma hora da manhã de quinta-feira, em horário de Brasília, em um voo fretado. O jogo entre Inter e Delfin acontece no próximo sábado, a partir das nove e meia da noite, no estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. E a partir da próxima segunda-feira, a Base Aérea de Canoas terá uma operação emergencial dobrada, de 35 para 70 voos semanais, o que equivale a 10 voos diários, conforme o anúncio feito pelo Ministério dos Portos e Aeroportos. A gente começa com um dia um pouco com tempo firme, e já nos últimos dias a gente tem destacado isso e acompanhado isso. O sol ainda está um pouco tímido, mas deve seguir assim nos próximos dias, o que facilita o cenário, principalmente que a gente vem acompanhando, a limpeza de várias cidades, várias casas e várias ruas que a gente tem acompanhado. E a última medição do nível do Guaíba é que está baixando, viu, gente? A última medição, feita às 7 horas e 15 minutos da manhã, marca 3 metros e 22 centímetros. A gente o segue acompanhando e qualquer atualização a gente traz aqui na programação do SBT.